A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículo 7 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai E desde agora o conheceis e o vistes Disse Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta Então Jesus respondeu Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai Como é que tu dizes mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que permanecendo em mim realiza suas obras Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras Em verdade, em verdade vos digo Quem acredita em mim, quem acredita em mim fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o Pai E o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei A fim de que o Pai seja glorificado no Filho Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei Caríssimo irmão, caríssima irmã Quando a igreja reza, as orações principais São sempre feitas assim Ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo Todas as orações da igreja envolvem a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Porque a nossa fé nos faz professar Que Deus é um só em três pessoas Se alguém me pergunta assim Na minha oração eu converso com o Pai Será que eu não estou esquecendo do Filho ou com o Filho? Será que eu não esqueço do Espírito Santo ou do Pai? Ou com o Espírito Santo? Qualquer oração que nós façamos Toca na Trindade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Não se pode separar a Trindade Augusta e Santa Não é possível separá-la, dividi-la Tudo o que nós acreditamos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo É a nossa fé Jesus explica isso aos seus discípulos Num diálogo, o diálogo ocorrido ali na última ceia Filipe com aquele pedido tão bonito Que alguém disse que era muito ingênuo Mas ao mesmo tempo cheio de confiança Mostra-nos o Pai e isso nos basta E Jesus abre o seu coração Jesus se revela e diz Filipe, quem me vê, vê o Pai Há quanto tempo estou com vocês? Será que você não me conhece? Será que você não percebe aquilo que eu sou? Quem me vê, Filipe, vê o Pai Quem está comigo está com o Pai Por isso nós podemos experimentar esta comunhão profunda com Deus A primeira forma de viver a palavra no dia de hoje É entrar nessa vida da Santíssima Trindade Porque Jesus é o Verbo de Deus A palavra de Deus infinita que se fez carne Veio sentir as coisas, viver as coisas Do nosso jeito para comunicar-nos a vida divina É aquilo que nós acreditamos E depois fazer aquilo que o Senhor recomendou Podemos pedir, podemos chegar à Trindade Por Cristo O que pedirmos em nome dele Nós seremos atendidos É uma palavra altamente consoladora E que sustenta a nossa vida Por ser, palavra de vida eterna